Pois é, pessoal, nem o Google escapou das demissões em massa. Tem acontecido muitas demissões lá nos Estados Unidos em empresas de tecnologia. A gente já falou aqui, a Meta demitiu um monte de gente, a Amazon demitiu 17 mil pessoas e agora a Google, que é a que se considerava a melhor empresa nesse aspecto, demitiu 12 mil, 6% dos funcionários da Google foram demitidos. E mais importante, não foi só pessoal novato, pessoal pouco experiente, não. Então, algumas grandes figuras lá dentro foram nessa barca. Vamos entender o que está acontecendo nisso daí e a previsão para o futuro. Essa notícia foi sugerida por Tim Tarkovsky, fiscal da Prefeitura Libertário e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, existe um fator novo nessas demissões da tecnologia que muita gente está chamando de fator Musk. O que o Musk fez no Twitter foi algo notável. O Twitter era uma empresa deficitária. Ele comprou meio caro o Twitter, a verdade é essa, mas ele fez uma reforma em que ele demitiu praticamente dois terços dos funcionários do Twitter. E muita gente achou que, ah não, agora acabou o Twitter. O Twitter vai parar de funcionar. No entanto, o Twitter continua funcionando melhor do que nunca, mais ágil do que nunca, com um monte de novidades aí, selo azul, não sei o que lá, anunciantes voltando, vários anunciantes que num primeiro momento saíram do Twitter já retornaram ao Twitter agora. Ou seja, o que o Elon Musk mostrou para esse pessoal é que tem um certo exagero no número de pessoas nessas empresas de tecnologia. Mas veja, isso aí foi só uma, digamos, um adicional nessa tendência que já vem de algum tempo. Vocês sabem, ano passado, por exemplo, a Meta anunciou as demissões dela lá em setembro. Então foi antes da confusão toda do Twitter e do Elon Musk. De qualquer forma, é uma tendência que está acontecendo. Por quê? Porque as empresas de tecnologia estão se preparando para enfrentar uma grande crise que deve vir nesse ano de 2023. A gente está imaginando que vai acontecer esse ano. Ninguém tem certeza quando, nem se vai ser mesmo esse ano. Pode ser que fique mais para frente, coisa e tal. Mas o que a gente está vendo é que os efeitos da pandemia, das medidas tomadas para conter a pandemia, são bastante sérias. E tinha muita empresa, principalmente americana, que estava vivendo de crédito barato. E agora que a curva de juros começou a subir lá nos Estados Unidos, não tem mais como viver de crédito barato. Então as empresas começam a se preparar para isso. E lembra, isso tem um efeito de uma bola de neve. Esse pessoal todo que está ficando desempregado nessas grandes empresas vai correr atrás de outros empregos e coisa e tal, mas vai ser uma galera que pelo menos no curto prazo deve consumir menos. Porque vai estar desempregado, até conseguir uma outra colocação. O pessoal de tecnologia raramente fica muito tempo desempregado, sempre tem muita alternativa. Mas com tantas empresas demitindo tanta gente, é possível que fique um problema maior um pouquinho. Além disso, não é só limitado a esse mercado. Você tem várias outras empresas anunciando demissão. A gente já falou de várias delas aqui no Brasil, inclusive. E outras que arriscam entrar nessa turma muito em breve. Por exemplo, as lojas americanas. As lojas americanas. Por enquanto, o problema é com os acionistas e coisa e tal, e credores. Em princípio, não afeta os empregados e a operação normal da loja. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Seja lá quem for que entrar para tentar recuperar as lojas americanas, uma das medidas que ele vai ter que tomar é diminuir custo. E diminuir custo é principalmente fechar a loja que for deficitária e demitir gente até o mínimo possível. Então, não sei se vai acontecer, não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer, mas é algo que pode ser esperado. E a gente tem visto isso em várias lojas do varejo aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a C&A parece que está para fechar também. Há uma proposta da Renner comprar a C&A, mas a C&A, pelo que estão dizendo, e de novo, eu não tenho informação privilegiada, eu li aqui em algum canto do Twitter isso, a C&A está nesse negócio para fechar com a Renner, se não fechar, ela vai fechar as portas. Não vai continuar justamente porque existe toda uma bagagem aí no varejo brasileiro que realmente é complicada. A gente está chegando num ciclo de crise que deve vir muito forte ao longo deste ano. E uma crise mundial, como vocês podem ver lá nos Estados Unidos. Então, são esses dois fatores. Um fator é essa crise mundial. Outro fator foi o fator Elon Musk. Ele mostrou que essas empresas de tecnologia estão mesmo com excesso de gente. E eu sempre meio que desconfiei disso. Muitas empresas de tecnologia tendem a ter um pequeno grupo que realmente faz o trabalho, que faz a coisa acontecer. E uma galera que fica ali ajudando, mas não é o que faz a diferença na empresa. Então, realmente é importante. Agora, o que acontece? Os funcionários do Google estão reclamando muito, porque você pode imaginar que a demissão foi só de pessoas que foram recém-contratadas ou pessoas que foram recém-alocadas em áreas marginais, em projetos novos. E não. Foi um corte linear. Pegou todas as plataformas, todos os sistemas, todos os projetos da Google. Então, teve coisas. Pessoas antigas que estavam na empresa há muito tempo, que foram responsáveis pelos principais sucessos da empresa. Essas pessoas sofreram cortes também. Então, isso deixou os empregados preocupados, se sentindo 100% dispensáveis. Mas, eu não sei, né? Esse tipo de coisa não é aquela velha ideia de que emprego para a vida toda. Não existe isso, gente. Emprego é um negócio que você faz com a pessoa que te emprega. Você fornece o seu trabalho para essa pessoa, essa pessoa te paga pelo trabalho que você está fornecendo, não é? Não tem esse negócio de contrato para a vida toda. Ninguém está se casando com ninguém, não, entendeu? Então, eu não sei porquê, mas sempre tem esses empregados que se sentem meio que ultrajados, justamente por quê? Às vezes, a gente que foi muito importante lá atrás, que teve um papel muito importante, mas, tipicamente, essas pessoas também ganham bem. Então, na hora de cortar custos, é importante também tirar algumas dessas pessoas. Enfim, mas vocês podem ficar alegres. Por exemplo, o símbolo de diversidade está 100%. Eu tenho certeza que não teve corte em minoria, né? Mas, enfim, o CEO disse que tomou completa responsabilidade pela decisão de cortar 18 mil empregos, 6% da força de trabalho do Google. E a preocupação é a que ele fala, né? É isso daí, a gente está imaginando que vamos entrar num período recessivo, então não tem muito como fugir disso. As empresas têm que cortar custos, né? O que mata uma empresa num período de recessão é custo fixo. Custo móvel não tem problema. O que você compra e vende, o que é custo de transação, ele não tem problema. Mas o custo fixo te afunda, por quê? Porque a tendência é diminuir a quantidade de negócios que é feito, né? E como a gente falou, foram várias empresas. Enfim, tem um outro pessoal falando aqui também, né? Criticando a Google, né? Mostrando, por exemplo, o caso dessa menina aqui, que é uma empregada do Google, e que ela mostra como é que é o dia a dia dela, que ela chega, aí vai tomar café não sei aonde, vai descansar não sei aonde, e vai tomar cafezinho, e vai fazer não sei o que lá, e coisa e tal, e daí praticamente, aí no final o pessoal comenta, né? O problema é que trabalhar mesmo ninguém trabalha, né? Fica só nessas coisas lá do Google, coisa e tal. O que é uma sacanagem com a menina? Não, ela trabalha sim, é que não dá pra ela ficar gravando o momento dela trabalhar, né? Ela mostrou os momentos de diversão dela lá no Google. Agora, esse vídeo que ela tocou aqui, uma coisa que me impressionou nesse vídeo é o quão vazio está a sede do Google. Isso eu acho que é um outro efeito também, que não deixa de ser o efeito Elon Musk, que é justamente o pessoal que foi trabalhar remotamente, e muita gente não quer voltar a trabalhar fisicamente, né? E daí as empresas ficam com esses escritórios enormes, preparados pra receber um monte de gente, e as pessoas estão trabalhando de casa, ninguém quer ir trabalhar fisicamente, por mais atraente que seja o escritório, se der a escolha pra pessoa, ela prefere ficar em casa, né? Então, isso não deixa de ser, de certa forma, também o que o Musk falou. Ele exigiu que os trabalhadores do Twitter voltassem a trabalhar fisicamente, e um aviso nesse grau de demissão de 6% das pessoas certamente vai incutir na mentalidade do resto dos empregados lá a importância de ir trabalhar fisicamente, né? É aquele negócio. O pessoal que não gosta de trabalhar tem que tomar cuidado, porque uma hora o seu patrão pode perceber que o seu trabalho não faz diferença, né? E aí, pra que vai continuar te pagando se você não tá fazendo nenhuma diferença no resultado final, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.